Faustão, que emoção falar com você, meu pudizão Eu, Arlequina, queria tanto participar da dança dos famosos Só acho que o Sr. Coringa não ia gostar, sabe? Mas pra ver ele bravo de verdade, é só ficar ligado amanhã Depois da estreia de O Sétimo Guardião Porque tem esquadrão suicida na tela quente Viu como eu falei rapidinho? Também sem me virar nos 30, né? Olha a gloriosa Arlequina, filha da Shakira, meu Não sabia, sabia? Ela é namorada do Coringa, eu achava que era namorada do Robin também Que ia ter uma confusão com esse Batman Não sei o que vai acabar com isso aí Porque cada dia aparece um personagem louco Nós estamos no tempo do Flash Gordon ainda, né? O Tarzan Agora tá um negócio maluco, essa Arlequina Amanhã, essa tal de tela quente, meu Deus Tchau, tchau